A inflação em Goiânia subiu discretamente em abril, mas chega a acumular alta de 7,7% em um ano. Dessa vez, os destaques foram aumentos em saúde, cuidados pessoais e alimentação. Números do IBGE mostram que o índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, em Goiânia, subiu 0,20% em abril. Em março, foi mais elevado e chegou a 1,46%. Mas engana-se quem acha que a notícia é boa. No acumulado do ano, a inflação já é de 7,77% e a alta nos preços já chega a 2,26% em 2021, alerta o chefe do IBGE em Goiás. Alguns preços continuam muito pressionados. O óleo de soja, por exemplo, aumentou nos últimos 12 meses cerca de 80% aqui em Goiânia. O arroz, o etanol, a costela, as carnes de um modo geral, mais de 50%. Então, esse indicador de abril, ele nos traz um certo alento nesse momento. O índice nacional de preço ao consumidor aqui de Goiânia no mês de abril ficou em 0,28%. No acumulado do ano, já são 1,67%. A variação mensal é superior ao índice de preço ao consumidor, que foi de 0,20%. Isso acaba atingindo ainda mais as famílias com menores rendas. Ainda segundo a pesquisa do IBGE, as variações positivas em Goiânia foram sentidas nos grupos de saúde e cuidados especiais, com 1,24%. Vestuário, 0,62%. Alimentação e bebidas, 2,61%. E habitação, 0,07%. Os medicamentos são os grandes vilões dos preços. Os preços dos medicamentos aumentaram de forma mais significativa nesse mês de abril. E nesse período de pandemia, em que, como se sabe, muita gente está precisando de medicamentos, esse fator não é positivo. Quem precisa ir às farmácias sente a dor no bolso de pagar caro para levar o que precisa. Tem um salário mínimo para comprar esse remédio caro, não tem jeito, tem que ter o governo para resolver, diminuir mais. Está um absurdo. Realmente, está muito caro as coisas, aumentou muito. Os dias para trás estava assim, mais ou menos, agora com esse aumento, está difícil, realmente.